Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. 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 E o título é o José López, 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 López. Amém. 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 É isso que o personagem Gulfira que ele falou porque ele não optou vo dipartido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 C'est 55 ans, c'est magnifique. 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 Amém. 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 Amém.